Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Quero agradecer aqui a presença da Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva da Herce. O PSD tem acompanhado com crescente preocupação a questão do tratamento dos doentes oncológicos do Algarve. Ressalvando desde já que o SUA é uma estrutura essencial do SNS, que enfrenta suficientes problemas que se refletem na maior prestação de cuidados de saúde aos utentes por falta de investimento deste Governo do Partido Socialista, que continua a não promover as medidas estruturais do SNS. A Herce tem permissão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor público, privado, cooperativo e social, e goza de poderes de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios. O PSD entendeu como necessário questionar a Herce, em especial no concerno ao tratamento dos doentes oncológicos do Algarve, devido às controvérsias na Praça Pública, decorrentes dos serviços prestados aos utentes sinalizados na Oncologia pelos hospitais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Em causa estão os concursos internacionais abertos pelo SUA para prestação de cuidados de saúde no âmbito da radioterapia, primeiro, na radiosirurgia, num segundo momento, e ainda os meios auxiliares diagnósticos, designadamente a ressonâncias magnéticas. A forte contestação pública levou a empresa espanhola, vencedora do primeiro concurso, a renunciar de prestar os serviços de radioterapia, que implicavam a deslocação dos doentes a Sevilha. Tal não demoveu a administração do SUA de adjudicar à mesma empresa, alguns meses depois, a radiosirurgia. A jusante destes tratamentos é imprescindível a realização dos meios complementares de diagnóstico que estão a ser realizados pela mesma empresa em Uelva. A administração do SUA insiste em sujeitar doentes oncológicos que já estão bastante fragilizados a um transporte de 4 horas, serem atendidos por profissionais que não falam português, num transporte sem condições mínimas, em caso de mal-estar, e sem serem acompanhados por um técnico de saúde. Pelo que sabemos, foi solicitada a intervenção da ERSE pelo Movimento de Defesa dos Doentes com Câncer do Algarve e pela Associação Oncológica do Algarve. Assim, questione, os concursos internacionais lançados pelo SUA garantem a qualidade dos serviços prestados, tanto clinicamente como na ótica da defesa do bem-estar dos utentes? Não poderia a entidade adjudicatória introduzir critérios de ponderação como a distância ou a obrigatoriedade dos serviços prestados serem efetuados por profissionais fluentes em português? Considera a ERSE intervir no âmbito das suas competências para a resolução dos contratos, já que a opção do SUA, limitada ao fator preço, não serve definitivamente aos interesses dos utentes, uma vez que a imprensa que ficou em segundo lugar é nacional e tem instalações na região do Algarve e não parece a ERSE que possam existir outras soluções que evitem estas deslocações tão distantes para os doentes oncológicos galgravios, designadamente recorrendo aqui ao trabalho médico suplementar ou mesmo a outros prestadores existentes na região. E se vai a ERSE fazer alguma recomendação ao Governo nesta matéria ou adotar alguma posição pública? Muito obrigado.